Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em licença ambiental, a duplicação da rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães continua embargada. E segundo o Instituto Chico Mendes, esse tipo de documentação é indispensável. A pressa para lançar a obra de duplicação da MT-251, rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães, deu nisso. Multa pesada e máquinas paradas no final do acampamento do primeiro trecho. E não é preciso ser ambientalista militante para constatar o óbvio. É despedir dinheiro, porque agora não tem condição de fazer nada. Essa obra vai atrapalhar tudo. As pessoas não têm condição de trabalhar nesse alargamento. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do ponto de vista estritamente técnico, não recomenda obras de terraplenagem no período de chuva, ainda que seu presidente não se refira explicitamente à MT-251. Todos os engenheiros da área têm conhecimento que qualquer material depositado para a execução de uma terraplenagem, nessa época não seria favorável. A pressão do calendário eleitoral fez a Secretaria Estadual de Infraestrutura ignorar a necessidade de obter as licenças ambientais, mesmo em se tratando de rodovia implantada, antes da criação do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. A legislação ambiental brasileira prevê uma consulta aos órgãos gestores de uma unidade de conservação e também qualquer tipo de obra, ela precisa de uma licença ambiental. No caso dessa obra, nem uma coisa nem outra. Não temos a licença ambiental e que dirá a consulta ao órgão gestor da unidade de conservação do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.